Bom dia! Hoje eu me dei o direito de dormir até mais tarde. Então são 8h25 e eu tô acordando agora. Só que eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Ontem eu finalizei o vídeo por volta de 5 horas da tarde. E aí eu apaguei depois, minha gente, apaguei completamente, tá? Morrendo de sono. Aí quando deu, quando deu umas 10h30, perto de 11h, aí eu acordei. Aí levantei, fiz umas coisinhas e tal, não sei o que. E peguei uma camisola, aquela camisola minha, né? Branca de bolinha preta. Ela tava guardada, aí eu peguei ela e fui usar. Minha gente, essa camisola só exalava o Central Feelings da Nuancielo. E vocês lembram que eu tinha usado o Central Feelings da Nuancielo na quarta-feira de noite. Foi na quarta, né? Foi na quarta-feira de noite. E depois, já na quinta-feira de manhã, eu já usei outro perfume. Depois fui fazendo essas coisas assim. E é impressionante como ele fixou na minha camisola. Tô até com vontade de usar ele agora, de manhã, quando eu levantar. Tô aqui, enrolando. Mas vou levantar agora, porque os gatos já tão tudo doidos, tá? Tudo batendo aqui na janela, querendo comer. Bora lá, minha gente. 7 de setembro, um feliz feriado pra vocês. Hoje tem o Flash Day lá no Gato Preto. E aí eu vou lá pra mostrar um pouquinho do trabalho do pessoal pra vocês conhecerem. E bora lá pra mais um dia. Pronto, já levantei, já troquei de roupa, já botei uma maquiagenzinha na cara. E não tinha outra, né, gente? Tem que ser o Central Feelings. Ele tá... Ai, meu Deus do céu, eu tava exalando. Jesus, ele é muito, muito, muito gostoso. Agora, engraçado, ele vai nessa vibe que lembra Good Girl. Só que, sinceramente, eu acho ele muito mais gostoso. Muito mais gostoso do que o Good Girl. Aí o povo diz assim, ah, mas é um perfume mais do mesmo. Não sei o quê. Não, não é mais do mesmo, não. Ele não tem aquela nota de cacau, ele não tem aquela nota de café. Ele tem um cheiro que é adocicado, é envolvente. Ele é sensual, realmente. É sentimentos sensuais aqui. É maravilhoso. Esse perfume é incrível. E quando eu coloquei minha camisola ontem, ela tava guardada desde quarta-feira de noite, né? Porque de... Acho que... Não sei se foi quinta. Eu não lembro se eu usei ela novamente depois. Eu só sei que ontem eu estava usando uma outra roupa. E me deu vontade de usar essa camisola. Quando eu peguei a camisola, minha gente, parecia que eu tinha acabado de aplicar o perfume. Ele estava assim, ufff... Tomando conta. Eu disse, minha gente, como assim? Eu usei esse perfume na quarta-feira de noite. Nem era de noite, era tipo finalzinho da tarde. E ele tava lá, reinando, lindo, pleno, maravilhoso. Dormi com esse cheiro de... Se show feelings na minha cabeça. Aí hoje de manhã tinha que ser ele. Agora, embora que os gatos já estavam tudo meando aqui na janela. Tá todo mundo com fome. E agora sim, vamos iniciar esse vídeo. Tá com fome? Quem tá com fome? Dá uma meadinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha gente, é como o do Juan se senta. A patinha dele. Depois que ele fez a cirurgia. Depois que ele tinha sido atropelado. Ele não consegue sentar direito, não. Ele só senta com a patinha esticada. Eita, ele acordou Agora vai tirar a roupinha Vai Não posso mostrar mais do que isso Vai escovar dentinho Né, Deco? Escovar dentinho Vai ficar cheiroso E o tempo todo querendo sair Mas hoje não Hoje ele vai ficar em casa bonitinho Né, Deco? É ou não é? Eu já tô pronta Pra ir pra o flash day Vou mostrar meu look Tá bem rock'n'roll, bem tattoo Botei essa blusa Com uma estampa de animal print Aqui com essa zebra toda brilhosa A calça também tem Vai ter, mas só na frente E ela é tipo Como é que chama essas calças? Meu Deus do céu Boxer? Não, porque eu sei lá Esqueci, essa calça aqui parece pijaminha E Tênisinho branco E o perfume que eu vou usar Agora de tarde Vai ser o Armani Code Absolue Esse fazia milênios Que eu não usava E eu vi ele agora ali Me deu vontade Ele vai No estilo do Armani Code Tradicional Só que ele tem uma notinha de gengibre E é simplesmente delicioso Vou botar meu óculos pra cá Pra não cair perfume no óculos Vamos lá Fazer a técnica Peraí Volta aqui também E agora sim Cheiroso Chegando aqui no evento Já dou de cara Com quem? Meu titio Mário Sobral E nosso queridíssimo Romy Nick Eita meu Deus Só aqui ó Representante do My Tattoos E representante do Leste Oeste Tattoo E aí minha gente Diga aí Qual é a expectativa pra hoje? Tá melhor Tá irado O evento começou agora E já tá bombando Já tá bombando E aí Romy? Expressão e tatuagem Muito bem Tatuagem barata Eita Vamos lá Será que eu vou sair com alguma? Mário Você está me devendo uma? Então Aproveito pra tatuar uma barata hoje Ainda bem que não foi uma lagartixa Aproveito pra tatuar uma barata hoje Aproveito pra tatuar uma barata hoje Gente, deixa eu apresentar pra vocês Penélope Penélope, conta um pouquinho da tua história Aqui pra gente Eu trabalho com o Brechó faz dois anos E há oito meses eu tenho um ponto físico Eu comecei online e aí agora eu tenho um ponto aqui No Gato Preto Eu sou uma travesti empreendedora que faz de tal tal das estatísticas Eu também recentemente pensei de um filme De um curta Porque tem tanta gata na Europa Que conta a vivência de travestis Tanto aqui no Brasil quanto fora, na França E aí esse filme foi exibido Uma exibição única O Brasil foi exibido lá no cineasta com a Sussara E aí é uma das histórias contadas dessa amiga Ai, que maravilha Quase cinco horas da tarde Eu cheguei agora em casa Passei na padaria pra comprar Sopa E ainda tô com a roupa que eu estava Lá no estúdio Não deu pra filmar Demais assim Primeiro porque As músicas que estavam rolando Então assim Eu não podia nem conversar muito Assim com a galera E fazer vídeos Por causa da música, né Por conta de questão de direitos autorais Mas é pra vocês terem uma ideia De como é que tava lá a festa Como é que tava rolando Tava muito legal Muita gente bonita Muita gente legal Muita comida boa Sabe assim Tatuagens lindas Belíssimas Assim Então vai rolar até Altas horas da noite Só que eu tinha que voltar cedo, né Porque eu tinha que comprar A sopa do Deco Tinha que ajeitar as coisas E ainda vou ter que editar esse vídeo Pra poder soltar pra vocês Então o perfume Que eu coloquei Vai continuar comigo Pra noite Porque esse perfume Está exalando Muito Inclusive uma amiga de Gabi Que tava lá A Cristal Veio me dar um abraço Ela fez É floral Com toques de orquídea Que eu não sei o que Eu achei uma graça Ela falando isso Mas gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijo no coração A gente se vê amanhã Nos usados da semana Tchau, tchau